Olá, bom dia, graça e paz, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós vamos chegando aqui para o capítulo 26 de Atos, puxa vida, hein, nós estamos chegando no final, eu vou ler aqui do versículo 1 ao 23, a seguir a gripa dirigindo-se a Paulo disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa, então Paulo estendendo a mão passou a defender-se nestes termos, tenho-me por feliz, ó rei a gripa, pelo privilégio de hoje na tua presença poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus, mormente porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência, quanto a minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião, e agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedia em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes davam meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus. Permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram a ver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Olha que coisa tremenda, né? Nós vemos aqui agora uma coisa muito interessante. Das três tentativas de defesa que Paulo faz, essa é a que ele consegue fazer de forma completa. Ele não conseguiu fazer isso aos judeus, a Cláudio Lízias, ele faz aqui ao rei Agripa. É interessante que nós vemos que o rei Agripa que comandou este discurso. E é interessante vermos também que nenhuma acusação foi apresentada contra Paulo. Olha só isso que interessante. Então, nós estamos vendo aqui uma coisa interessante. Não havia acusação contra Paulo. Paulo estava preso injustamente, caluniado e estavam querendo matar Paulo e ele, então, está sendo guardado por Jesus. Está sendo guardado por Deus. Nós vemos o Deus ativamente guardando os que são seus. E é isso que ele fez com Paulo. E ele faz conosco também. Ele guarda aqueles que são seus. Hoje mesmo, mandei um salmo para os irmãos, neste salmo, que vou lembrar até que salmo foi, foi o salmo 14, o salmo 14, a parte B do versículo 5 que diz, né? Deus permanece com a linhagem dos justos. E aqui está uma verdade, uma prova disso. Certo? Bom, muito bem. O rei Agripa, ele deu autorização para Paulo falar. Então, pode falar, Paulo. Paulo, então, se levanta, estende as mãos. Aqui podem ser duas coisas muito importantes a vermos. Porque esse ato de estender as mãos era um ato comum entre os oradores para chamar a atenção e pedir silêncio para as pessoas. Mas também alguns outros autores dizem que Paulo estendeu as mãos também para mostrar as suas cadeias, que ele estava aqui, entre aspas, algemado. Muito bem. Paulo, então, ele mostra no seu discurso, uma maneira humilde de falar, em meio a toda aquela pompa que estava. Ele foi humilde. Ele não mostra ressentimento com os judeus. Paulo está tranquilo, né? E o que Paulo faz? Ele faz aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele não está aqui em foco, querendo se defender para ficar livre. Ele está aqui consciente de que ele continuará preso, que ele vai para Roma, né? E ele tem uma missão a fazer. Missão em cadeias. Pregar Jesus Cristo. Fazer o nome de Jesus conhecido. Então, esse trecho aqui nos deixa exatamente essa visão, né? Do espírito de Paulo, das emoções de Paulo e da consciência nunca perdida de Paulo, daquilo que precisava ser feito. E o que ele precisava ser feito é o que ele falou. Estou sendo fiel à visão celestial, que é de levar o Cristo morto e que ressuscitou ao povo. Quando ele fala o povo é aos judeus e aos gentios, aos pequenos e aos grandes. Nunca perca a visão celestial. Nunca perca. Até amanhã. Que Deus te abençoe. Amém.